E olha só, recentemente a Organização Mundial da Saúde incluiu uma nova síndrome na classificação internacional de doenças, a síndrome de burnout. A nova categorização entra em vigor apenas em 2022, mas já serve como um alerta para a relação entre saúde mental e o trabalho. Esta mulher de 41 anos que prefere não ser identificada por anos viveu apavorada com o próprio trabalho. Ela era gerente em uma loja e diz que por causa da cobrança da função viu a saúde ir por água abaixo. Não queria levantar, eu ficava deitada na minha cama, não queria trabalhar e dava aquela falta de ar, ficava o coração acelerado. Era bem cobrada, né, porque eu era gerente, então tinha que pegar no pé dos vendedores, né, fechamento de venda para elas atingirem a meta delas também. Eu tinha também que fechar a meta da loja, então era bem puxado. O estresse extremo trouxe e também agravou alguns problemas de saúde. E foi só na base de acompanhamento médico e remédios que ela vem conseguindo superar o problema. A pressão subia, tinha vez que chegava 20 por 10, 20 por... chegou até 20 por 17. Procurei meu cardiologista, né, aí os exames não deram nada, aí ele me aconselhou a procurar um psiquiatra. Aí foi onde eu fui e fiz o tratamento, estou fazendo até hoje. Os sinais são os mesmos de quem sofre com a síndrome de burnout, um estado físico, emocional e mental de exaustão extrema. Um verdadeiro esgotamento profissional. Recentemente, a síndrome entrou para a lista da classificação internacional de doenças. A nova categorização serve de alerta para a relação entre a saúde mental e o trabalho e entra em vigor em 2022. Segundo os especialistas, a síndrome de burnout é uma questão trabalhista, mas principalmente de saúde pública. Os sintomas, como desânimo, crises de pânico, entre outros, têm relação direta com o ambiente de trabalho do paciente. Mas agora, com a classificação da Organização Mundial da Saúde, o diagnóstico fica ainda mais fácil. Faltas mais frequentes no trabalho, atrasos, a pessoa pode desenvolver um isolamento, mudanças de humor mais bruscas, uma atitude muitas vezes de cinismo com o seu trabalho, uma dificuldade de atenção, sintomas de depressão, sintomas de ansiedade e até outras manifestações somáticas mesmo. A psicanalista ainda explica que o distúrbio psíquico de burnout muitas vezes pode ser confundido com doenças como a ansiedade e a depressão. Mas a diferença entre elas é clara e os tratamentos, apesar de similares, apresentam características únicas. Quem vai fazer o diagnóstico tem que ser um profissional habilitado de saúde mental, psiquiatra ou psicoterapeuta, psicólogo habilitado. Mas a síndrome vai estar ligada exclusivamente à atividade profissional da pessoa, tanto que ela também é conhecida como síndrome de esgotamento profissional, né? Que é diferente, ela pode apresentar também quadros de ansiedade e de depressão, mas são manifestações distintas, né? Então, vamos lá.